Lucas Bittencourt do Minas Tênis Clube na sua tela Executa a prancha muito bem, ele olha, ele faz da prancha Ele tenta descer para a malteza, tinha que marcar ali um pouquinho mais de tempo O duplo mortal grupado, o duplo mortal carpado e para no Cristo Sofre um pouco ali com o balanço dos cabos Gente, é muito difícil manter as argolas paradas Ali ele faz a prancha, o giro à parada de mãos, a dominação traseira à parada de mãos E sai em duplo para frente carpado e ele acerta a saída sensacional